Uma operação para tentar coibir furtos de energia elétrica, os famosos gatos, foi realizada hoje em Catanduva. Os fiscais da concessionária foram às ruas para identificar quem está usando energia demais, pagando conta de menos. Mais de 40 estabelecimentos já foram autuados, um prejuízo que passa de 100 mil reais. Fios escondidos na parede que camuflam o famoso gato, um jeitinho de furtar o fornecimento de energia. Mas o que algumas pessoas não sabem é que quem pratica esse tipo de ato está sujeito a ser preso, ter que pagar por toda a energia furtada mais uma multa. Nessa semana, a empresa que distribui energia aqui na cidade de Catanduva identificou 46 irregularidades. Energia suficiente para abastecer 2.500 casas, um prejuízo de 100 mil reais só em impostos, que segundo a empresa, recai sobre os consumidores, sem falar dos riscos. Um editor que esteja com uma irregularidade, ele vai estar fora do padrão e vai estar expondo tanto o cliente quanto a sociedade como um todo, crianças que passam perto, pessoas, a um acidente, um choque elétrico. Durante a operação, que deve terminar no fim da semana, estabelecimentos comerciais e residenciais foram alvo dos fiscais, que encontraram desde relógios adulterados até fios de energia, que são ligados direto, sem passar pelo medidor. Outras 10 cidades da região também estão recebendo a visita das 8 equipes, que contam também com as denúncias para inibir os fraudadores. A denúncia é um dos principais fatores que a gente trabalha, então é um dos mais assertivos, então a gente pede muito a colaboração da população, que pode ser feito através do nosso site, agência de atendimento ou pelo 0800. O telefone para quem deseja denunciar é o 0800 7010 326 ou pelo site www.energisa.com.br. O telefone para quem deseja? O telefone para quem deseja? Obrigado.